Antes registrar a solicitação, por solicitação do deputado Cabalmi, manifestação externa na casa. Gostaria de convidar a doutora Gisele Marques, coordenadora do movimento de jurista pela democracia, para falar sobre aspectos legais da preservação do parque dos poderes. Doutora Gisele, por favor. V.S. disparar de 10 minutos, nobre companheira. V.S. disparar de 10 minutos, nobre companheira. Excelentíssimo deputado Paulo Corrêa, presidente dessa sessão, na pessoa de quem cumprimento todos os deputados presentes. Excelentíssima senhora Janice Andrade, advogada, em nome de quem cumprimento todos os juristas pela democracia aqui presentes. Excelentíssimo professor doutor Gilberto Alves, na pessoa de quem cumprimento todos os estudantes e professores do programa de pós-graduação em meio ambiente e desenvolvimento regional, em nível de mestrado e doutorado da Uniderp. Excelentíssimo professor Guilherme Urives, em nome de quem cumprimento todos os professores e acadêmicos da faculdade Estácio de Sá. Excelentíssima senhora Fátima Silva, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, em cujo nome cumprimento todos os movimentos sociais aqui representados nessa manhã, inclusive grupo TES, Trabalho Zumbi, que luta contra a discriminação racial, Movimento Sem Terra e outros aqui representados nessa manhã. Nós estamos aqui hoje, quero agradecer muito aos deputados por terem aprovado a utilização da palavra livre como Movimento Juristas pela Democracia, o qual eu coordeno. É formado por advogados, juízes, procuradores, acadêmicos de direito e tem por objetivo defender a Constituição Federal. Nós pedimos, senhores deputados, a possibilidade de utilização da palavra livre para estarmos nessa manhã pedindo o apoio de vossas excelências, a quem muito respeitamos, temos plena consciência de que são os deputados estaduais que têm condições de realmente dar uma solução ao problema que a sociedade enfrenta hoje relativa à preservação da biodiversidade do Parque dos Poderes. Nós estamos numa campanha contra o desmatamento, quero aqui saudar os representantes do movimento SOS Parque dos Poderes, saudar o João, que representa a chácara dos moradores do Parque dos Poderes, e está tramitando, nesse momento, um pedido de tombamento do complexo do Parque dos Poderes, com base na Lei nº 3.522, de 2008, que prevê a possibilidade do pedido de tombamento ser feito por alguns legitimados, dentre os quais essa casa, havia um pedido que foi, no mês de dezembro, revogado, mas existe um projeto tramitando, proposto por cidadãos e por entidades da sociedade civil, porque qualquer cidadão, de acordo com a lei, pode pedir o tombamento do Parque dos Poderes. E o artigo 2º dessa lei prevê que, a partir do momento em que for pedido, em que for publicada em diário oficial essa solicitação, esse sítio arqueológico sujeito ao tombamento já estará protegido. E foi o que aconteceu em julho de 2019, no dia 11 de julho de 2019, foi publicado no diário oficial o requerimento protocolado na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e a Fundação ordenou a abertura do processo de tombamento e sua respectiva publicação em diário oficial, assegurando aos bens a preservação até a decisão final. Doutora Gisele, se já está assegurado, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Se já está publicado em diário oficial o requerimento de tombamento feito pelo Instituto Mamed e pelo movimento SOS Parque dos Poderes. Nós estamos aqui hoje, senhores deputados, porque, a despeito dessa publicação em diário oficial, a lei não está sendo respeitada. E o Parque dos Poderes está sendo efetivamente desmatado. Nós temos aqui um ofício que a Fundação de Cultura enviou para o Instituto Mamed do dia 27 de janeiro de 2020. Vejam, a publicação do requerimento no diário oficial deu-se em julho de 2019. Só em janeiro de 2020, depois que o movimento foi para as ruas, depois que a população se mobilizou, é que a Fundação de Cultura tirou o projeto da gaveta e enviou este ofício para o Instituto Mamed pedindo uma série de documentos que nós estamos providenciando, inclusive um estudo histórico desse sítio arqueológico e que vai ser feito pelo Instituto Historiográfico de Mato Grosso do Sul, sem cobrar nada, estão fazendo voluntariamente, são todos professores aposentados da universidade. E vejam, senhores deputados, o que eu estou dizendo que o parque está sendo desmatado, nós podemos facilmente identificar por acesso ao Google Earth, que é um programa que hoje qualquer pessoa do povo pode pesquisar. Então, eu salvei essa imagem. Se vocês prestarem atenção, aqui está a avenida que passa em frente à creche Zé Du e que vai dar lá no antigo Clube dos Servidores. Os senhores podem reparar que na faixa mais próxima da rua está preservada a vegetação, para que quem caminha no Parque dos Poderes e quem utiliza a sua bicicleta no Parque dos Poderes não perceba o desmatamento que foi feito ali, dentro da área da vegetação nativa. Então, por causa desse desmatamento que vem sendo feito na calada da noite, é que a população se mobilizou e estamos hoje nas ruas, em diversas manifestações, tentando chamar a atenção das autoridades para reverter esse desmatamento que já está acontecendo. No dia 10 de fevereiro de 2020, nós fizemos um ato na rotatória da Avenida Mato Grosso, aqui no parque, e esse ato teve cerca de 500 pessoas ao longo da manhã, vários artistas cantaram, tocaram sem cobrar cachê algum. Nós tivemos, na sexta-feira de carnaval, quem é que vai na sexta-feira de carnaval para um barzinho discutir o desmatamento do Parque dos Poderes? Nós fomos fazer isso. O nosso grito de carnaval foi, na verdade, um debate, inclusive com exposição de vários especialistas, a respeito desse desmatamento. No dia 8 de fevereiro, nós tivemos um outro ato, dessa vez na Barão do Rio Branco, com a 14 de julho, com várias artistas presentes, e cada vez mais esse movimento foi alcançando espaço, de modo que até a Rede Globo, que não costuma cobrir esse tipo de evento, esteve lá, noticiou e entrevistou o senhor governador durante o ato, perguntando se haveria o desmatamento. E o governador disse o seguinte, olha, o governo nunca foi procurado pelos movimentos. Mas como que não? Se desde o ano passado esse movimento está acontecendo, e inclusive protocolou na Fundação de Cultura, o pedido de tombamento, e esse pedido foi publicado em Diário Oficial. Como que o governo alega que não sabe de algo que está no Diário Oficial, e de um movimento que está nas ruas? Que todos os dias nós temos aí a imprensa divulgando, nós tivemos lá no centro da cidade, ali está a nossa faixa, que hoje não pôde entrar aqui, nós fizemos várias adesivagens, já tem muitos veículos circulando com o nosso adesivo, tivemos pedaos, passeios ciclísticos lá no Parque dos Poderes. No dia 18 de fevereiro de 2020, houve uma audiência pública, chamada pelo Ministério Público Estadual, que inclusive está com uma ação, e nesse momento existe uma liminar, que suspende 3,3 hectares. Porém, a área sujeita ao desmatamento, ela chega a quase 29, 28 ponto alguma coisa. Então, infelizmente, a ação ainda não resolve o nosso problema. Por isso, nós continuamos com os nossos movimentos. No dia 7 de março, fizemos novamente no centro da cidade o show Elas pelo Parque, várias artistas cantando, declamando poemas, jovens, meninas, estudantes do curso de música da Universidade Federal, estiveram lá fazendo uso da palavra e também trazendo a sua contribuição. E de que modo os deputados podem ajudar a população a tornar essa vontade de proteger o Parque dos Poderes uma realidade? Votando a favor de um projeto de lei que já está tramitando nessa casa. É o projeto de lei número 06 de 2020. Nós, movimentos, viemos até a Assembleia, fizemos visita a vários deputados aqui presentes, e os deputados Pedro Kemp, Cabo Almi, Contar, Capitão Contar e Lucas de Lima se dignaram a nos apoiar. Está acabando, presidente? 15 segundos. Estão nos apoiando, propuseram esse projeto de lei que suprime os dois dispositivos da Lei 5.237, que cria o complexo do Parque dos Poderes, mas, por vias transversas, acaba por liberar 11 grandes áreas para o desmatamento. Então, nós pedimos aos senhores que votem favorável ao projeto 06 de 2020. O deputado Lídio, que está na relatoria, apela ao senhor, senhor deputado, que ouça a sociedade, ouça a representatividade. Não é fácil vir num dia de semana, nove horas. Ontem que foi aprovada a palavra livre, por isso que o plenário não está tão lotado quanto gostaríamos. Mas que os senhores deputados ouçam a voz da sociedade e protejam esse patrimônio, que não é apenas de Campo Grande, é do Mato Grosso do Sul, é do meio ambiente, é da população que ali vive, porque nós temos lá várias espécies que estão sendo ameaçadas de extinção. Então, pedimos, rogamos aos senhores que nos apoiem. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. Obrigada. 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 Obrigada.